Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Boa noite, gosto muito dos seus vídeos, você é um excelente profissional. Muito obrigado. Gostaria, se você chegar a ler esse e-mail, não me identificar neles. Jamais, meu anjo. Meu nome é Tal, tenho 21 anos e namoro há 5 anos. Namoramos desde a escola, desde que tínhamos 16 anos. Meu namorado há 2 anos está morando em outra cidade para estudar. E eu realmente não me importo com isso. Tenho plena consciência de que somos duas pessoas diferentes, que têm vidas diferentes, amigos, etc. Nunca fui de desconfiar ou inventar paranoias como se ele fosse me trair. Prefiro sempre confiar. Ó, hum, madura, né? Porém, ultimamente, eu tenho sofrido muito com ciúmes dos amigos dele da universidade, pois eles começaram a sair mais juntos para festas e tudo mais. Não que eu ache que ele vá me trair, mas tenho crises de ansiedade muito fortes quando ele viaja com os amigos ou quando sai. E, então, a maturidade demorou um tempinho, mas passou, bem. Agora já foi para o buraco, já foi para o saco. Bem, não que eu ache que ele vai me trair e tal, mas eu tenho crise de ansiedade. Então, você acha, nega? Você está aí contornando, indo pela tangente, você está se enganando. No fundo, no fundo, você está achando que vai trair. Porque, senão, você não teria essas crises de ansiedade, não, nega. Você ficaria aí na paz, na boa, entendeu? Eu quero te amar. Fica aí, na paz do Senhor, ouvindo Bob Marley, que delícia. Ia ficar na paz, bem. Essas crises de ansiedade e tudo isso é porque é que você, ele foi seu primeiro namorado. Começou com 16 anos, faz 5 anos que vocês namoram. Então, você não tem como referenciar uma outra crise de ciúmes. Enquanto vocês estavam na mesma cidade e tal, estava tudo na paz. Agora, ele foi para lá e agora está havendo um conflito dentro de você entre o que você racionalmente entende. Quer dizer, eu tenho consciência plena de que nós somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes e tal, tal, tal. Então, o seu racional está estabelecido. Só que agora entrou um outro aspecto que está entrando em choque com o racional, que é o emocional, que é uma crise de ciúmes, sim. E essa crise de ciúmes gera desconfiança, sim. Então, entrou choque, os dois mundos aí. O racional, que eu tenho consciência, sou meu papapá, papapá, e o emocional. Aliás, a gente tem que ter sempre consciência de uma coisa. Entre o que eu penso e aquilo que eu sinto. Certo? Ou seja, pensamento, a intelectualidade, a racionalidade, ela me diz uma coisa. Só que muitas vezes eu vou sentir outra, porque eu sou humano. Então, eu vou sentir mesmo. Às vezes eu vou, sabe? É igual uma psicóloga que trabalha com família, criação e educação de filhos. É a especialidade dela. Então, as pessoas tendem a achar que ela nunca vai ter problemas na educação dos filhos. Que ela nunca vai sentir raiva, por exemplo, vontade de xingar o filho. Mandar ele para aquele lugar, perder a paciência com ele. Vai! É claro que a diferença vai estar em como reage aquilo. Então, sentir é uma coisa. Como que eu vou reagir àquela sensação? É que vai ser diferente muitas vezes. Talvez essa psicóloga, óbvio, ela vai se controlar. Ela vai sair, vai dar uma respirada, vai perceber que o problema não é na criança. Muitas vezes é ela que está tendo, descontando muitas vezes as mazelas e as coisas não resolvidas dentro dela. Ela está projetando, às vezes, na criança e coisas do tipo. Enfim, aqui não é esse assunto meu. Só estou querendo dizer que entra, os dois mundos acabam entrando em choque. Mas que não tem problema a gente sentir, viu? O problema é como a gente vai reagir a isso que a gente sentiu. Me sinto trocada e eu sei que não tenho direito nenhum de impedi-lo de sair, se divertir. Você está vendo? Então, esse é o seu aspecto racional, que é muito forte em você e parabéns. Porque a gente tem que ter essa consciência mesmo. Só que entre eu ter essa consciência e eu não sentir ciúmes... E agora, então, parece que você está querendo colocar... Parece que estou me sentindo trocada pelos amigos e tal. Mas talvez não é isso, não. Talvez seja muito mais, realmente, pela insegurança que você está do que ele esteja fazendo enquanto está com esses amigos. Somos novos e tudo mais, porém, não estou sabendo como controlar esse sentimento horrível sempre que ele sai. Tenho pensado até em terminar o relacionamento para não me sentir mais tão mal assim. Gostaria de opinião sua a respeito. Desde já, muito obrigada. Minha querida, eu que agradeço pela participação. Então, aqui é isso que eu estou falando, está vendo? Olha, não estou sabendo como controlar com esse sentimento horrível sempre que ele sai. Então, racionalmente você sabe de tudo isso, só que quando ele sai, você sente ciúmes. Então, o importante é como eu vou reagir diante de tudo isso. Então, agora, quer dizer, você está reagindo... Como você está reagindo? Para ele, você está reagindo super bem. Você não o cobra, você não o sufoca, mas com você, você não está reagindo bem. Então, por isso que agora, precisa-se chegar num consenso aí, você com você mesma. Eu preciso reagir de uma maneira também boa para mim, porque eu estou reagindo de uma maneira muito boa para ele. Para ele está super confortável, eu não estou cobrando, eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo exigências. Só que isso não está sendo legal para você. Não é, minha querida? Então, agora, a maneira como você reage a esse sentimento, dentro de você mesma, é que agora precisa ser revisto. Porque de nada adianta também você querer bancar e sustentar a namorada super compreensível, que dá toda a liberdade para ele, se isso também, de certa forma, te faz mal. Então, talvez o que precisa ser revisto aí é essa imagem que você quer passar, porque você não está conseguindo sustentar mais esta imagem, por isso que isso está te causando tão mal. Porque, no fundo, no fundo, você está desconfiando dele e isso está te fazendo mal. Então, talvez você precise aprender também a assumir isso, não só para você, porque você foi, 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 mas você não falou que você desconfia dele. Não, porque tem que ter confiança, porque isso você não falou. Quando, na verdade, você deve estar desconfiando sim. Então, assuma isso para você, que você está com desconfianças, sim, que essas saídas dele têm gerado desconfianças, essas desconfianças estão gerando inseguranças e isso tem gerado essa crise de ansiedade em você. Agora, não só assumir para você, talvez você tenha que assumir para ele também. Talvez você também tenha que falar para ele que estas saídas, assim, tal e tudo isso, que você acha que ele tem que fazer sim, mas que isso tem te causado alguns transtornos. Sabe, gente, nós somos um casal, nós somos, então, às vezes a gente tem que compartilhar cada coisa. Então, não é que eu estou contando isso para a pessoa porque eu quero regular a vida dela. Eu estou contando porque eu quero que ela saiba o que está se passando em mim, entende? E aí, também, eu preciso ouvir o que ele vai dizer a respeito disso. Porque senão eu carrego todo um peso e um fardo sozinho. Fica complicado eu carregar tudo isso sozinho, não é, gente? É complicado. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, tá? É a hora que a gente, então, assume o que está acontecendo com a gente mesmo e depois a gente partilha também com a outra pessoa. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, não é inscrito ainda, hein, senhora? Ai, meu Deus, hein? O que é que custa se inscrever? Está sempre assistindo o vídeo, mas não se inscreve, né? E o like, hein? Não estou vendo esse like. Me segue no Instagram também? Não segue ainda? Ah, para, vai. É só digitar lá na pesquisa do Instagram, André Massolini, você já vai me encontrar lá? Hum? Compartilha aí com as suas amigas, seus amigos, seus grupos de WhatsApp, ajude a divulgar o canal. Vamos rumo aos 300 mil inscritos? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti